Música Fala pessoal, beleza? Por aqui o Ruiro Gamer, começando aqui no canal mais uma gameplay E dessa vez aí galera, o World Truck Driving Simulator ou WTDS Mano, então trazendo aqui pra vocês um vídeo cara, muito bacana e muito importante Vale você assistir do início ao fim pra tá conferindo todas as novidades E também a data de lançamento da próxima atualização aí, beleza galera? Se vocês não sabem mano, o jogo tá prestes a ser atualizado Então quais são as novidades? São muitas aí que eu vou tá falando no decorrer aqui do vídeo Vou tá explicando mais sobre essa nova atualização E também falando aí né, e tirando a dúvida de vocês né Quando é que vai tá sendo lançado, liberado aí, essa nova versão do jogo Então bora acompanhar, já deixando seu joinha E lembrando galera, quer baixar as melhores skins? Acessa lá o nosso aplicativo, acessando o link aqui na descrição, beleza? O aplicativo cara, todo dia galera, todo dia Tem skins novas lá, bacanas, legais, assim como esta Bacana né, esse volvão aqui ó, todo grafitado Então bora lá ó, pressão na rodagem Fazendo aqui ó, o horário migão ó E olha essa skin aqui mano ó, ficou demais né Então vamos aqui ó, a bordo aqui do volvo cara Acho que eu tá até... calma aí, tem que botar a marcha aqui porque senão não vai Então pessoal, vamos lá né, falando um pouquinho sobre a nova atualização O pessoal também tava me cobrando vídeos né Porra, cadê os vídeos aí de... de World Truck né Por que que não tá saindo mais, enfim, grava aí World Truck Então, assim galera, tava esperando sair a nova atualização Porque a atualização saindo, vamos ter mais conteúdo bacana né Mais novidades aí chegando com a nova atualização Então assim, eu posso criar um conteúdo mais bacana, diferenciado Só que assim pessoal, a nova atualização ainda não saiu né E a galera tava cobrando muito aqui o vídeo Então até explicar pra vocês o porquê que ainda não saiu Mas antes disso, vamos conferir todas as novidades se você ainda não sabe Bom, o que vamos ter na atualização? Lembrando que não vai ser uma atualização simples não Vai ser uma mega atualização aí Vai trazer galera, primeiramente... Calma, o GPS tem uma bugada ali ó Mas eu acho que a gente tem que sair aqui e fazer a... Fazer o... É, o GPS bugou ali pessoal Eu acho que tem que fazer aqui esse acesso aqui, quer ver ó, vamos lá Então galera, começando aí com as novidades Primeiramente, vamos ter a cidade do Rio de Janeiro É isso mesmo, cidade do Rio de Janeiro aqui no World Truck Lembrando que cidade do Rio de Janeiro galera, tá muito top né Eu faço parte da equipe de beta né Que testa o jogo antes de liberar pra vocês Então já passei lá pelo Rio de Janeiro, já conferi cara E ó, tá sensacional Vai ter só o Rio de Janeiro? Não, tem mais novidades por aí ó Pra você ter acesso ao Rio de Janeiro Você chegar até o Rio de Janeiro Você precisa né, passar pela Serra das Araras Mano, é isso mesmo E assim, a Serra das Araras galera, tá realmente simulada ao da vida real Pra quem é daquela região, já passou, conhece da vida real Pode esperar né, uma serra 100% simulada aqui no WTDS Então vamos ter o Rio de Janeiro A Serra das Araras simulada ao da vida real Com todos os detalhes, aqueles radares, aqueles pontos que tem pra você parar o caminhão Enfim galera, muito top mesmo Mas é só isso, claro que não Tem mais aí ó A carretinha de dois eixos aqui do jogo Agora vai ser possível arquear né Ou rebaixar E também colocar lameiro cara É isso mesmo Então agora a carretinha vai ser atualizada E você vai poder arquear ela Colocar um lameirão né Enfim, personalizar ela Mais aí né É só isso, claro que não Tem mais aí ó Os faróis aqui também dos veículos né Durante a noite Vão ser melhorados Vão ficar mais realistas Vão ganhar um realce a mais Enfim, vão ser totalmente modificados E pra finalizar aí né pessoal Vamos ter o sistema de save game Cara, o sistema de save game é muito importante Porque vai acabar com esse negócio agora De tipo assim Você perder tudo no jogo né Por exemplo, eu no meu caso aqui Eu já tô quase no level 10 Tenho vários caminhões Tenho uma quantia bem alta né De dinheiro Então assim Caso eu desinstale meu jogo aqui agora Eu perco tudo né É assim que funciona Então depois da atualização Eu salvando na nuvem Vai ter o sistema de salvamento na nuvem Você salvando Pode desistalar E instalar de novo Que você não perde nada galera É só você salvar lá E pronto Vai funcionar do mesmo jeito É do WorldBus É pra quem joga o WorldBus aí Já usou o sistema de save game lá do WorldBus Vai ser a mesma coisa Vai ser o mesmo sistema Só que agora no WorldTruck também Beleza? Vai ter o sisteminha de save game Nunca mais vocês vão perder aí Todo o seu progresso de jogo Vai ter mais novidades? Aí pessoal Para por aí Aí as novidades param por aí E assim O pessoal está perguntando muito também Sobre caminhões Rodrigo Vai vir um caminhão novo Nessa atualização agora? Seguinte galera Caminhão novo não Nessa atualização agora não Mas na próxima sim Vamos ter um caminhão novo aí Na próxima atualização Mas agora Vai ser somente né Focando aí no Rio de Janeiro A Serra É a carretinha de dois eixos E o save game Beleza? Essas são as principais Novidades aí Mas assim Está pronta ou não essa atualização? Ainda não está pronta galera Por isso que não foi liberado ainda para vocês Ainda falta Algumas coisas ainda para o Emerson Estar mexendo Estar corrigindo Porque assim Como ele vai adicionando Várias coisas Várias novidades Vão aparecendo alguns bugs Então ele vai Devagarzinho Consertando aí os bugs E para vocês que não sabem galera O Emerson cara Ele trabalha aqui no No World Truck No World Bus E também ele tem uma empresa Uma empresa da vida real De simuladores A Simbra Simuladores Então Maior parte do tempo dele Ele dedica lá A empresa dele Então assim Muitas das vezes Ele trabalha um pouquinho Na atualização Tem que trabalhar na empresa Então Ele divide Meio que o tempo Mas assim galera Esta semana agora Ele já vai estar finalizando Aí a Essa versão aí Para a gente E vai estar liberando ela Para vocês Beleza? Então Nesta semana aqui Agora Vai estar sendo aí Liberado finalmente Para vocês Então Essa é a data Ainda esta semana Pelo que eu sei aí Ele vai estar Liberando aí Para a gente Essa nova atualização Muito top Pessoal Eu sei que está demorando Eu sei que o pessoal Está aguardando muito Mas quando sair Vocês vão falar assim É Demorou Mas valeu a pena Pelo menos Vai estar vindo aí Repleto de novidades E muito top mesmo Então Vocês vão estar curtindo Bastante Eu tenho certeza Como eu falei Eu já testei aqui Já rodei Naquela região Lá do Rio de Janeiro A Serra Pessoal Uma dica para vocês Mano Peguem o caminhão De vocês Deixam posicionado Entre São Paulo Porque como vocês sabem Através do mapa Aqui do jogo Aonde fica próximo Do Rio de Janeiro São Paulo Então deixa o caminhão Próximo ali de São Paulo Naquela região Porque quando sair A coleção Já corram logo Para estar indo Em direção Ao Rio de Janeiro E pegando A Serra Uma das paisagens Mais bonitas E mais tops Com certeza Vai ser a Serra Das Araras Vocês vão estar vendo Só Então o vídeo Da atualização Já está pronto Quando sair Eu vou trazer O review Completo Em seguida Para vocês Beleza É só ficar Ligadinho No canal E ativar O sininho De notificações Se inscrever Compartilhar Beleza Então assim pessoal Repetindo mais uma vez Ainda não Está totalmente pronto E nesta semana Agora Vamos ter aí Essa nova atualização Finalmente Liberada Para vocês Vou continuar Seguindo aqui Tenho posto A polícia rodoviária Federal bem a frente Com certeza Vai mandar a gente parar Ainda mais Com o meu caminhão Dando aquela arqueada Deu uma arqueadinha Aqui na traseira Ah Detalhe Vou voltar pessoal Com a série lá Caminhoneiro de sucesso Aquela série De maior sucesso Aqui de WTDS Aqui do canal Muita gente Cobrando Pedindo os vídeos Então assim Vai estar saindo também A série Caminhoneiro de sucesso Aqui no canal Com os vídeos Mais bacanas Beleza Então Quando sair a atualização Vamos ter muitos vídeos Mesmo pessoal Então Muitas novidades Muitos vídeos Então Deixe aquele joinha Compartilhe o vídeo E fica ligadinho Aqui no canal Quando sair a nova A atualização Vai ter vídeo Em seguida Mostrando o review Completo Então é isso pessoal Até a próxima E tchau